Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar no carro, o papai vai bagunçar, eu vou clicar e pá, 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 pá Fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo Mente Abusada? Não, né, não Abusada... Mente Abusada... Mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada...